Com a memória acordada Os passos da vida inteira A nossa luta é uma arte Num verdadeiro estandarte Por toda a nossa carreira Neste Brasil que radia Na independência que um dia Deu liberdade a altadeira Sou patriota com amor Eu canto e digo louvor De um cidadão competente Morreu pela pátria amada Na nossa terra abençoada Deixou o povo contente Ouro, preto, monumento Tenho maior movimento Relembrando o Tiradente Hoje vivemos contentes Estamos livre e independente De norte ao sul do país Com a viola no peito Garbozo leva o respeito Lembrando que a história Deu Com inusiasmo eu vejo Que o estilo sertanejo Deixo os corações felizes Deixo os corações Deixo os corações Obrigado.